Olá pessoal novidade do canal hoje conhecendo o inscrito aí e ele tá fazendo aniversário Gente boa, olha só, tamo junto, Alves Fotodrone, rumo a um milhão de inscritos E hoje o negócio tá bom aqui, então a gente vai cantar os parabéns aí pessoal A gente vai cantar aqui e vocês cantam daí, vamos lá, todo mundo animando aí, vamos lá Parabéns pra você, tanta querida, tanta querida Cidade, muitos anos de vida O Dani faz anos, o Dani faz anos, o Dani faz anos E seja feliz, o Dani! Aí pessoal, vocês querem saber quantos anos ele tá fazendo? Não! Dezoito anos! É! Que não deu o pai dele! Dezoito de carteira assinada! É, dezoito de carteira assinada aí pessoal Valeu galera, obrigado aí! Tamo junto, Alves Fotodrone, Varginha, Barbacena Opa! Tamo junto aí! Ó o Laurinei aí! É a conexão! Aí ó! O Laurinei tá aí ó! Pessoal, a imagem tá meio escura assim um pouquinho, mas o importante aqui é estar com o inscrito, apareceu o inscrito aqui e que tá fazendo dezoito anos né? Isso! Não viu o seu pai né? Isso! É isso mesmo! Então pessoal, a imagem tá meio escura assim, mas é isso mesmo! Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, um abraço aí, beijo no coração, se inscreva no canal, curte o canal, aquele like maroto aí pessoal, aí ó! E é nóis hein! Valeu aí, forte abraço! Fui! Oi! Olha o Davi aí ó! Valeu! Valeu! Fala com ele! Curte o canal do vovô! Fala aí! Curte o canal do vovô! Fala aí! Curte o canal do vovô! Como que chama? Aves Fata Drone! Aí ó! E o like? O like! Pede o like aí! Quantos likes? O like aí! Pessoal, agora no sério mesmo! Esse aniversário aqui ó! Inédito merece aí uns 5 mil likes hein! Vamos lá hein! Vamos caprichar aí ó! Valeu aí! Fui!